Alô pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, sou irmão em Cristo, Alex Gomes, e eu quero mais uma vez abrir o meu caderno de composições e quero apresentar pra você mais um hino, se chama Casa de Deus, vamos lá? Eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu tenho que descer pra que desapareça o erro, pois só quem vai crescer é Jesus, filho de Deus Pra ser casa de Deus você tem que se consagrar, tem que subir um monte e também tem que jejuar Tem que ler a palavra pra soberba não entrar, saber que tu é servo é casa de Jeová Mas eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu tenho que descer pra que desapareça o erro, pois só quem vai crescer é Jesus, filho de Deus O crente casa de Deus, ele se parece com Jó, tendo perseguido, mas sabe que não tá só Eu posso perder tudo, mas não paro de adorar, pois o meu Deus em breve o cativeiro vai girar Mas eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa de Deus Quem é casa, eu sou casa, eu sou casa de Deus Eu tenho que descer pra que desapareça o erro, pois só quem vai crescer é Jesus, filho de Deus Eu e você somos casa de Deus Deus abençoe, amém